Música Sai na brincada, lupada na cara, cordão de ouro no pescoço Canaví toda no couro, o invicta bolado E aquele bigodinho sagaz Tá maluco rapaz? Ele é bravo demais Tá maluco rapaz? Se passar na zona norte é certo, elas vêm atrás Se passar na zona oeste é certo, elas vêm atrás Tá maluco rapaz? Ele é bravo demais 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 Tu tá maluco? Respeita o moço Tu tá maluco? Respeita o moço Tá maluco rapaz? Ele é bravo demais Tá maluco rapaz? Ele é bravo demais Tá maluco rapaz? Ele é bravo demais Tá maluco Design Tá noancingo Tá na brincada, lupada na cara Cordão de ouro no pescoço Canaví toda no couro O invicta bolado E aquele bigode em sacas Tá maluco rapaz, ele é bravo demais Támaluco rapaz, ele é bravo demais Tá maluco rapaz, ele é bravo demais Se passar na zona norte é certo, elas vêm atrás Se passar na zona oeste é certo, elas vêm atrás Tá maluco rapaz, ele é bravo demais Tu tá maluco, respeita o moço Tu tá maluco, respeita o moço Tu tá maluco rapaz, ele é bravo demais